Música O Paulinho aqui da Autolins como sempre arrebentando nas oportunidades para você comprar uma caminhonete bonita porque olha tem várias opções aqui, vem para cá você vai escolher a vontade e você vai se surpreender com a qualidade dos carros que ele tem aqui é só vem para cá né Paulinho? Com certeza, aqui você encontra uma Santa Fé que a FIPE é 67 e aqui é 59,900 Olha só que preço bom É só você acessar autolins.com você encontra a KN, quer um blindado você encontra, quer uma Tom Couture, uma Chrysler, quer um carro para a família você encontra quer uma CRV tem Tem carros de passeio também? Exatamente, tem um Astra maravilhoso 2007 com baixíssima quilometragem, único dono você encontra na Autolins Quanto você acha? Vou fazer um preço bom, a tabela é 32, vou fazer 29,900, uma elegância, top de linha Peraí, 29,900 por esse carrão aqui está certo? 2007 hein Olha isso, não pode perder de jeito nenhum Que a estrada picape zero tem, que a estrada dupla estendida tem, que é uma Pajero Flex TR4, simplesmente 2008, 45,900 Tem muitas opções, então é só voar para um dos dois endereços Exatamente, acessar autolins.com, vir na Marechal com a Chile no rebolso e na 277 saída para o litoral Quer vender, quer trocar oportunidade, mês de feirão aqui na autolins.com, porque aqui tem autolins.com E aí